Bom dia, pessoal! Bom dia, professora! Bom dia, professora! Bom dia, bom dia! Vamos começando, então! Deu nossa hora! Passou da nossa hora, né, galera? Tá o sexto ano. Bom, pessoal! Esperar vocês irem entrando mais um minutinho. Ana Beatriz, já chegou? Já! Ana Liz, ainda não! Antônio, Guilherme, Guilherme sempre passiva. Isabela também está sempre, meus fiéis escudeiros. Isabelle. Cálita, ainda não. Luiz Henrique também ainda não. Luiz Henrique, Luiz Henrique, Luiz Henrique. Luiz Henrique, Luiz Henrique. Luiz Henrique. Maria Eduarda. E Métel ainda não, né? Luiz Henrique. Professor, eu estou, viu? Sim? Sim, não. Já coloquei direitinho, tá? Pessoal, olha só. Lembrando a vocês, tá? As notas do trabalho tudo certinho. Ó, Antony não fez o texto. Ô, Guilherme! Você não fez o texto que eu pedi, não? Que texto? Sobre a economia da Europa. O atual quadro da Europa ali é a partir do coronavírus? Que dia que você passou? É que eu tô... Ó, foi no Forms pra vocês fazerem. Foi no Forms. Você tá com pendência desse texto. Cálita também. E Métel também. Os demais fizeram o texto. Tá? Quem não fez o texto foi, ó. Antony, Guilherme, e Cálita e Métel. Então, lembra que era um texto que foi até no Google Forms. Inclusive, essa daí eu não coloquei no Forms. Vocês podem mandar no WhatsApp, tá? Pra... Sem problema nenhum. Por quê? Para amanhã, tá? Vocês vão produzir um texto no valor de um ponto. Tá? Porque nossas atividades que valem nove pontos, eu dei o trabalho desse texto. Dei o trabalho, tá? Da Europa ali. E é valendo quatro pontos do trabalho. O texto, mais três. E ali deu sete pontos. Esse texto que eu coloquei pra vocês produzirem amanhã. Tá? Vocês já devem ter visto que vocês já receberam o planejamento. É mais um ponto, que dá oito. E um ponto eu estou dando de participação. Quem está participando das minhas aulas? Quem está ficando com as câmeras ligadas? Quem está interagindo? Então, tudo isso eu estou avaliando também. Tá? E amanhã, vocês vão produzir um texto. Vocês irão fazer uma leitura das páginas 64 e 65. E aí, vocês irão produzir um texto. O que esse texto deve abordar? Ó. Ainda eu coloquei assim, ó. A população europeia é composta por diferentes etnias. Faça uma leitura das páginas 64 e 65. Após a leitura, vocês vão fazer uma pesquisa sobre as leis criadas por diferentes países do bloco. Que bloco? Da União Europeia. É, da União Europeia. Para dificultar a entrada de imigrantes em seu território. Então, os países entre os blocos, entre o bloco da União Europeia, eles criaram algumas leis de proteção contra esses imigrantes. Tá? E tem uma parte que fala também de xenofobia, né? Que é a aversão a esse estrangeiro, né? Porque muitos acham que esses estrangeiros, eles chegam para tirar o trabalho deles. Então, tem toda essa questão. Então, vocês vão produzir um texto a partir dessas leis. Por isso que vocês precisam pesquisar sobre essas leis para produzir o texto de vocês. Aí, coloquei que o texto tem que conter, no mínimo, 20 linhas. E vale um ponto enviar para o meu WhatsApp. Ok? Entendido? Aí, agora eu quero que vocês peguem o livro. Que nós vamos fazer a correção das páginas 54 e 55. Vamos lá? Coisas bobas. No início ali, umas coisas mais bobinhas, mas é necessário saber. Tá? O que que significa ali, Ana? Ana Beatriz, vamos lá. O que que significa UE? Oi, professora. União Europeia. União Europeia. Então, ali nós temos, ó. Assinale com X o lema da União Europeia e explique o seu significado. Qual é o lema dela? Unidade, justiça e liberdade. A união faz a força. Unida na diversidade. Um por todos, todos por um. Ou liberdade, igualdade e fraternidade. Qual é o lema da União Europeia ali? É a C. A letra C. Unida na diversidade. Então, agora eu quero que você explique esse lema da União Europeia. Professora, você tá falando comigo ou com birria? Quem quiser responder, tá ótimo. Tá, eu coloquei que porque diversos países integram a União Europeia e cada um tem sua cultura. Não só cultura, né? Contradições diferentes. Mais o quê? Línguas diferentes, mas todos eles lutam pelo mesmo objetivo, que é a paz e a prosperidade em comum. É isso? E lembrando que a União Europeia ali, esse bloco, ele se formou por quê mesmo? O que que houve formação no bloco da União Europeia? Porque eles se viram na necessidade dessa formação. Luxemburgo. Iniciou com Luxemburgo. Mais o quê? Bélgica. O Benelux. Então, por que que formou esse bloco? Que é que deu origem a Benelux. Eu já tava pensando na queda de valores, mas não é isso. Porque lembra que eu falei com vocês que a Europa, ela foi palco de quê? Das duas grandes guerras mundiais. E as grandes guerras mundiais, elas fizeram o quê com esses países da União Europeia? Destruíram. Destruíram, desestabilizaram, principalmente a sua economia. E quem foi que entrou com parceria? Estados Unidos. Os Estados Unidos, que estavam se beneficiando com a venda de produtos para quem? Para esses países da União Europeia. E ali eles passaram a ser devedores para os Estados Unidos. Então, eles, para poderem se protegerem, criaram esse bloco. E aí, os Estados Unidos, para não perder a liderança, também criou o seu bloco econômico. Que foi quem? O NAFTA. E inseriu quem? México e Canadá. Dois parceiros econômicos dele. Entre eles, o México, que é um país emergente ali. E que fornece, então, produtos para os Estados Unidos, com matéria-prima e mão de obra mais barata. Então, a partir dali que se ouve, então, a formação desses blocos econômicos. Então, o lema da União Europeia ali é unida na diversidade. Porque une variedades de etnias, de culturas e de línguas. Porém, todos eles têm o mesmo objetivo, que é a prosperidade. A paz e prosperar, crescer. Guilherme, responde para mim, então. Qual é o objetivo do tratado de massas tristes? Eu coloquei que o tratado que estabeleceu metas para facilitar a circulação de pessoas. Seria isso? Quem fez? Luísa? Eu coloquei diferente. Ah, deixei a Luísa falar. Pode ler, Isabela. Pode ler. Eu coloquei aprofundar a integração econômica e a criação de uma única moeda. Alguém complementou ainda mais? Qual era o seu objetivo? Aprofundar a integração entre os países membros. Então, esse tratado, ele queria isso ali. Integrar ainda mais os países que fazem parte de quem? Da União Europeia. Esse tratado, então, a partir desse tratado, então, se consagrou a integração econômica entre eles. Principalmente política e monetária, tá, gente? E lembrando que... Por que política e monetária? Porque vários países do bloco adotaram uma moeda única. Que moeda foi essa? Euro. O euro. Por que que eles adotaram, então, o euro como moeda única? Lembra? Eu já falei pra vocês. Qual o objetivo de se adotar uma moeda única ali? Eu acho que é mais fácil a compra e venda do... Pra não haver desvalorização da moeda. Por quê? Lembra que eu falei com vocês? Cada moeda, ela tem um valor. O dólar é um valor, né? O real é outro, né? Agora, se você compara o dólar e o real, qual tem mais valor? Hoje no mercado. Lembra que quando o dólar sobe muito, acaba influenciando muito também aonde? Na economia do nosso país. Porque a gente acaba... Muitos produtos que são importados, a gente acaba pagando um preço mais elevado. E aí, qual é a desculpa deles? O dólar subiu. Então, se o dólar subiu, aumentou o preço da mercadoria. Então, os países que eles são integralizados, tem a mesma moeda, o país A compra no valor, do mesmo valor do país B. Então, não tem essa perca, tá? Mas lembrando que nem todos os países, eles adotam o euro, certo? Nem todos eles adotam o euro. Qual é a diferença que existe entre os conceitos União Europeia e Zona do Euro? Luiz, responde pra gente. Você fez? Luna não entrou, né? Cadê Ana... Ana... Como? Ana Liz tinha entrado e saiu? Tinha visto ela conectando e saiu. Não vi não, professora. É, ela estava conectando. Estava ela e Luiz ao mesmo tempo. Aí, Luiz ficou e ela... Qual é a diferença que existe ali? União Europeia e Zona do Euro? Professora, posso falar que eu coloquei? Pode. Eu coloquei que a União Europeia é uma União Econômica e Política e a Zona do Euro é uma União Monetária. Que tem uma moeda em comum, né? Uma União Monetária com moeda em comum, isso mesmo. Então, União Europeia é o bloco econômico, tá? É o bloco econômico. Agora, ali, Zona do Euro reúne apenas os países que adotam o Euro como moeda. Ou seja, os 19 países da União Europeia que têm o Euro como moeda única fazem parte, então, da Zona do Euro, tá? Então, União Europeia é o nome do bloco econômico, tá? E agora, Zona do Euro, nem todos os países ali do bloco econômico da União Europeia adotam essa moeda. Então, quem não adota essa moeda, não faz parte da Zona do Euro. Porque só faz parte da Zona do Euro apenas os 19 países do bloco que têm o Euro como moeda em comum. Entendido isso aí? Beleza, galera? Ou não? Ou tem alguma dúvida ainda? Tudo certo até aí? Tudo. Dúvidas nenhuma? Não. Matéria de prova, hein? Então, vamos lá. Aí, depois, eu pedi pra vocês fazerem uma leitura cartográfica na página 45. Essa leitura cartográfica é uma leitura de mapa que mostra, então, o comércio agrícola de 2013 a 2015 ali dentro da União Europeia, tá? Então, a gente vê ali, ó. As setinhas verdinhas... Professor, você falou errada, é a página 55. Você falou 45. 45? Ah, desculpa. Eu, hein? 55. Isso. As setinhas verdinhas, elas estão indicando o quê? As exportações, a saída da Europa para outras partes do mundo. E as importações. Então, o que a gente observa? Que a Europa, ela, assim como exporta, ela também importa. Do Brasil ali, ela consegue importar e consegue exportar. Não é isso? Tem. Tanto a Argentina quanto o Brasil, eles importam e exportam para a Europa. A América do Norte ali, o Canadá, importa e exporta. Então, a gente vê toda essa ligação comercial da Europa com as outras partes do mundo, tá? Então, de acordo com isso ali, ó. Vamos para o número 2. Depois a gente volta no número 1, ó. É... Ah, não. Vamos fazer o número 1, então, primeiro. De acordo com as informações do mapa, construa uma tabela em ordem decrescente com os maiores importadores e exportadores de produtos agrícolas em relação à União Europeia. Como que ficou a tabela de vocês? Vocês fizeram? Fizeram a tabela? Eu só fiz a 2. A número 1 você não fez? Quem fez a número 1, ó? Construa uma tabela em ordem decrescente com os maiores importadores e exportadores de produtos agrícolas ali. As exportações. Vamos olhar as exportações. Como que ficou ali as exportações da União Europeia? Para quem ela mais exportou? Em ordem decrescente ali. América do Norte? América do Norte. Em primeiro lugar, então, ficou a América do Norte. Depois? Argentina e Brasil. Eu coloquei países da bacia... Mediterrânea? É, Mediterrânea. Exatamente. Países da bacia mediterrânea ali, localizada próxima a quem? A que continente? Qual continente é aqui? Eu... Qual é esses países da bacia mediterrânea que ali está dentro de qual continente? Asiático. Asiático. E depois? Ásia, China e Índia. Isso. Ali nós temos, então, a CEAN, que é outro bloco binômico, China e Índia. Então, as maiores exportações. E depois? Ficou quem? Rússia e Ucrânia? Ucrânia. E, por último, ficou o Japão. Esses dali são as exportações. Quer dizer que a América do Norte compra muito da União Europeia. Compra muito. E que o Japão acaba comprando menos. O que mais compra, né? Produtos agrícolas ali. É a América do Norte. O que menos compra é quem? O Japão. E as importações. Quem importa mais? Analisando ali, quem é que mais importa da União Europeia? China e Índia? Vamos olhar ali, ó. A China e a Índia, as importações. Será que não tem antes? Alguém que importe mais? Não, professora, é essa mesmo. Mas quem? China e Índia. China e Índia ali, qual é o valor das importações deles? Como que ficou na tabela? A da China e da Índia é 15.641. Guilherme, é importação. Ah, tá. 19.614. Isso, milhões de euros. Então, em primeiro lugar ali, eu tenho quem, então? China e Índia. E em segundo veio quem? Argentina e Brasil. Argentina e Brasil. Terceiro. América do Norte? América do Norte. Quarto. Países africanos. Muito bem, países africanos. E depois? Rússia e Ucrânia. Eu coloquei países da Bacia Mediterrânea. Exatamente. Países da Bacia Mediterrânea. Aí, depois, sim, vem Rússia e Ucrânia. Seguido de Austrália e Nova Zelândia. Aí, depois, veio quem? Japão. Japão, tá vendo, gente? Olha aqui. Menos importa também. O Japão compra menos, mas também vende menos. Tá? Produtos agrícolas ali para a União Europeia. Então, a gente vê que a União Europeia, ela tem parcerias por diversas partes do globo, tá? Alguns países compram mais, outros países compram menos. Isso vai de acordo também, principalmente com o quê? Com acordos comerciais que existem entre eles. Parcerias econômicas. Então, vamos lá, ó. Com o auxílio da tabela, porque era necessário fazer a tabela, vamos lá. No período representado, para onde a União Europeia mais exportou produtos agrícolas? Nós já respondemos, né? América do Norte. América do Norte. Isso mesmo, América do Norte. E de onde a União Europeia mais importou? China e Índia. China e Índia e países da ASEAN. O que significa a ASEAN, gente? O que significa a ASEAN? Bia, nós já falamos um pouquinho quando falamos de blocos econômicos. A ASEAN é um bloco econômico. Esse bloco econômico... Associação das Nações do Sudeste Asiático. Exatamente. Significo que a Associação das Nações do Sudeste Asiático, eles também fazem parte... Esses países do Sudeste Asiático, eles fazem parte deste bloco econômico. Como, por exemplo, quem faz parte deles? Brunei, Camboja, Singapura, Indonésia, Laos. E também tem objetivos em comum de prosperar quando se tem uma diminuição nas tarifas alfandegárias. E o principal objetivo desses blocos econômicos é o quê? A redução e a eliminação dessas tarifas alfandegárias. Desses impostos que são cobrados dos produtos que são importados e exportados. Que país ou região menos comercializa produtos para a União Europeia? Professora, eu coloquei Japão. Japão, isso mesmo. O Japão. Considerando o comércio de produtos agrícolas no período representado, como é a balança comercial da União Europeia em relação ao Brasil e à Argentina? Ela representa um déficit ou superávit? Sabendo o quê? O que é uma balança comercial? Para mim saber se é positivo, se é negativo, eu preciso saber o que é a balança comercial. É o que você importa e exporta. É o que eu importo e importo. Importo, mas como assim? É o que eu importo ou exporto? Então, quando a gente coloca ali a balança comercial, é o resultado das importações e das exportações. Se eu exportei mais do que comprei, a balança comercial do meu país vai ser positiva ou negativa? positiva, 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 porque eu vendi mais do que comprei. Agora, se eu compro mais do que vendo, o que que acontece? Fica negativo. Fica negativo. Então, analisando toda essa situação ali, como que é a balança comercial em relação da União Europeia e Brasil? Então, Brasil e Argentina. Então, o que que eu faço? Vou ali na América do Sul, vou observar as importações e as exportações. Quanto que o Brasil e a Argentina importaram da União Europeia? 18.725. Milhões de euros. Exato. Importaram mais do que exportaram. E ali, quanto que eles venderam? Eles venderam mil oitocentos... Um milhão... Mil oitocentos e quinze. Mil... Mil oitocentos e quinze milhões de... Ai, gente, buguei. Calma. Nossa Senhora. Mil oitocentos e quinze de euros. Mil oitocentos e quinze milhões de euros para a União Europeia. Contudo, o que que eu observo? Que eles venderam mais ou compraram mais? Importaram mais. Eles compraram mais do que venderam. Importaram mais. Então, como que é a balança comercial? Qual é o saldo da balança comercial deles ali? Ela é deficitária. Houve um déficit. Por que que houve esse déficit? Porque Brasil e Argentina importaram mais do que venderam para a União Europeia. Entendeu? Então, isso traz grandes problemas para o país. Tá? Porque acaba gerando uma dívida. Tá? Quando ele acaba importando mais do que exportando. Tá? Então, ele acaba contraindo dívidas. Assim como vocês. Nós. Tá? Por exemplo. Vocês ganham uma mesada de cem reais por mês. Mas, no mês, vocês gastaram cento e cinquenta. Aí, o que que vocês fizeram? Foram lá e pediram cinquenta reais emprestado à mamãe. Vocês estão devendo ela. No outro mês, elas vão ganhar cinquenta. Minha mãe tá me devendo cinquenta conto, velho. Ela pegou meu dinheiro e não tá me devendo ainda. Então, vai ter que pagar. Então, essa é a relação dos Estados da União Europeia com o Brasil. Tá? E também a Argentina. Tá? Houve, então, um saldo negativo na balança comercial. Porque eles acabaram comprando mais do que vendendo. Até aí, tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Não. Não? Olha só, pessoal. Agora, após a aula, eu preciso que vocês respondessem alguns... E, André, estamos no horário aqui. Tá, já estamos no horário aqui. Então, olha só. Eu vou colocar pra vocês a resolução da atividade. E aí, vocês vão conferir. E dúvidas, mandem recadinho pra mim, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Tá bom? Bom? Entendido? Ok. Beijos. Boa semana. E até a próxima. Você também, professora. Tchau, professora. Tchau. 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 Tchau.